Meus prezados, neste momento apresento a minha saudação a todos, o qual faço em nome da Santa Avó Rosa, em nome do nosso Deus, em nome de Jesus, em nome do nosso Santo Irmão Maldo e em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, desejando que a bênção, que a vida, que a paz, que a felicidade, que a prosperidade e a alegria do Espírito Santo perdure no seu coração, no seu viver, fazendo do Senhor, da Senhora e de todos nós, grandes vencedores, batalhadores, lutadores pelo reino do céu, por esta obra magnífica e santa. Agradeço-lhe do coração a presença dos senhores neste momento e também desejar, agradeço a presença de todos que estão aqui, companheiros de ministérios, obreiros, regente, corista, membros, visitantes se houver e também agradecemos os internautas. Estar ligado conosco neste momento tão santo e tão sagrado, que a bênção de Deus recaia também sobre o Senhor e a Senhora que está nos assistindo via internet. Amados, neste momento sagradíssimo para o nosso Deus, convido a igreja a ficar em pé. E vamos cantar Igreja Forte, número 1. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal. E que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa alma é santo trinta, que a nossa força é andar-vos sempre na verdade. Convido a igreja para fazer a oração inicial, todos juntos, sentido de reverência, olhos fechados, cabeças curvadas, oremos. Amantíssimo e bendito Deus, todo poderoso, neste momento rendemos glória e louvor, adoração ao Senhor, pela Tua magnitude, pela Tua presença, pela Tua proteção, amparo que tem nos dados a todo instante desta vida. Neste momento, ó Deus, ligamos nosso coração, nosso espírito, nossa alma, queremos entregá-lo na mão do Senhor, para que o Senhor possa administrar, reger nossa vida e nos iluminar com a sua sabedoria infinita e nos conduzir como está nos conduzindo para a glória celestial. Para um dia, nós estarmos todos juntos, reunidos, adorando em espírito e em verdade ao Senhor, aí na glória celestial. Neste momento, ó Pai, juntamente com o Seu Divino Espírito Santo, receba o nosso louvor, receba as súplicas que Teus filhos te pedem neste momento, receba o louvor e a adoração que será expressado labiamente, através de todos nós, neste momento santíssimo, sagrado, em que o Senhor, do Seu trono de glória e esplendor, derrama a chuva de bênção sobre nossas vidas. Ó Deus, não temos palavras para pagar tanta felicidade, que conseguimos, conquistamos e desfrutamos desta paz bendita e verdadeira. Por isso, ó Deus, adorado seja o Senhor, adorado seja o Seu Divino Espírito Santo, louvado seja todo o poder celestial. Neste momento, também pedimos a Jesus, o nosso irmão, nosso eterno Salvador, a quem devemos nossa vida, pois derramaste Teu sangue inocente na cruz do Calvário para nos salvar, para nos remir, para nos mostrar o caminho da vida com Deus. Por isso, Jesus, a nossa sincera e singela adoração, também neste momento adoramos e pedimos a ela que venha nos confortar, venha nos inspirar, nos ajudar nesse trabalho. A nossa bendita Mãe, Maria Santíssima, Rainha do Céu, Mãe de Deus, Mãe do Filho de Deus, Mãe de todo o povo apostólico, Santíssima Virgem Maria, pedimos humildemente o Teu carinho de Mãe, pedimos humildemente a Tua proteção e a Tua sábia sabedoria, a Tua inspiração. Também neste momento lembramos daquela que está, estamos prestes a comemorar o Seu bendito aniversário, a nossa querida e santa avó Rosa, o glorioso Espírito Consolador, a Rainha do Jardim Celestial, a nossa avó e mãe, querida e santa avó Rosa, adoramos-te, louvamos-te, glorificamos em todos os instantes da nossa vida, pois a Senhora é o nosso bálsamo, é o nosso refúgio, a quem nós clamamos, por isso neste momento a Mãe, querida e santa Mãe, santa avó Rosa, abençoa este momento de fé, as Tuas filhas, os Teus filhos aqui estão reunidos, vieram com anseio, com desejo, com alegria imensa, de expressar adoração a Senhora, por isso vó, santa e querida avó Rosa, receba o nosso louvor, também junto com a Senhora queremos agradecer e render homenagem a Ele, o Seu vaso precioso, o nosso amantíssimo, poderoso profeta, Santo Irmão Maldo, escolhido por Deus, para ser o porta-voz do Consulador, para ser esse elo com Deus e a Igreja, para que os dons divinos, as revelações divinas, pudessem ser reveladas, ensinadas e mostradas nos tempos atuais, por isso Santo Irmão Maldo, a nossa sincera e eterna gratidão, esta reunião está entregue na direção desses santos, e contamos com nuvens e santos e anjos do além, que já desceram do céu e estão aqui, inclusive o Santo Irmão Maldo, a Senhora Santa Vó Rosa, Jesus, a bendita Mãe Maria Santíssima e todo o poder angelical, esta reunião está entregue na direção desses santos, amém. Vamos cantar 82, o Espírito Santo. Ó Santo Espírito, divino Consolador, A Igreja Apostólica Te adora e te rende louvor Vem, ó Espírito de amor Amém. Até mar通 1, amém. Amém. Coringa o Senhor, A glória celeste, grande Mestre ensinador Dá fortaleza, fé e temor Espírito Santo do Senhor Envio ao Tua alto céu A glória celeste Santos e anjos do exército Da belícia angelical Santo Espírito de Deus Nós consagramos-nos a Ti Somos Deus, somos do Pai Somos o rei, Cristo Senhor Amém Música Amém. 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 Queridos, vamos prosseguir o nosso trabalho. Amados, neste momento, o coral terminou as suas apresentações, trazendo belos hinos para nós, que nos incentiva a paz, o amor e a felicidade. Eu convido a igreja para nós falar um pouquinho da Santa Avó. Vamos falar um pouco dessa santa, vamos falar um pouco do seu trabalho, da sua vida, do seu ministério. Amados, eu vou ler o boletim todo e nós vamos trabalhar. Aqui tem um convite da direção, convidando os senhores para participarem desta data 10 de junho. Aqui nesta reunião, será domingo, reunião festiva, às 18 horas, com programas especiais. E segunda será a festa de 10 de junho. Então a festa começará praticamente domingo e se estenderá até segunda. Domingo com apresentações, hinos especiais. E segunda também, hinos especiais a cargo do coral. Horário de segunda, às 19 horas, domingo, às 18 horas. Programa especial, dedicado à nossa querida e Santa Avó. Comemoramos, 10 de junho, comemoramos a sede em todas as congregações de nossa igreja, o aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa, no dia 10 de junho. E o início da existência da igreja apostólica nesta terra. Foi por determinação de Jesus, nosso Senhor, que comemoramos os dois aniversários, na mesma data, pois a igreja nasceu com a Santa Avó Rosa. Haverá em nossa sede, em nossas congregações, programas especiais de louvores. Gratidão sobre a responsabilidade do coral de nossa igreja. Em homenagem a esta data tão importante para o povo apostólico, o nascimento da Santa Avó Rosa. Predestinada para ser o espírito consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor. E que revelasse ao mundo, através de sua igreja, o que faltava a ser ensinado. A todos os que crescem em nosso Senhor Jesus e no seu santo evangelho, que é a doutrina do reino do céu. Participe com amor destes dias tão festivo, para nós apostólicos, e eleva a sua gratidão a Deus, a Jesus e a Virgem Maria. Pela nossa querida e amada Santa Avó Rosa, por nossa igreja apostólica e pelo pastor por excelência, o nosso santo primaz Irmão Maldo. Então aqui está esse convite, a direção em nome da Santa Avó Rosa e também todos o coral desta filial convidando os senhores para vir participar desse ensejo festivo que começará domingo e se estenderá até segunda. Mas já estamos em clima de festa, já estamos adorando, louvando, exaltando esta Santa de Deus. Agora vamos para a mensagem com a qual vamos trabalhar. O título dela já traz um título muito glorioso, onde diz assim, a vida preciosa da Santa Avó Rosa. A Santa Avó Rosa nasceu predestinada a cumprir na terra uma missão especial e gloriosa. A missão de preparar e santificar uma igreja para Deus e Jesus nosso Senhor. Maria Santíssima, durante toda a sua vida terrena, ela praticou bem a justiça e amou a honra e foi santificada e humilde de coração, muito prudente e sempre repudiou o pecado e o mundanismo. Jamais alimentou ilusão, não procurava a sua própria glória, orgulho, jamais influenciou o viver desta serva de Deus. Maria Santíssima, muito amparou e guardou a Santa Avó Rosa, inclusive para que no devido tempo, e segundo a vontade de Deus, o seu filho Jesus pudesse a ela se manifestar e iniciar o preparo necessário para usá-lo na formação e restauração da igreja apostólica. Assim que Jesus pôde tomar conta por completo do espírito da Santa Avó Rosa, passou a prepará-lo para exercer o perfeito dom de revelação e profecia. No entanto, nosso Senhor exigiu dela inteira obediência, a fim de que pudesse, por meio desta serva, realizar a sua obra pela segunda vez na terra e consolidar a sua segunda vinda. Muito foi exigida da Santa Avó Rosa, ela foi provada de muitas maneiras e em tudo foi fiel, mesmo nas minas coisas do seu viver, visto que para exercer o ministério para o qual foi predestinada, Maria Santíssima, precisaria proceder com muita humildade e com muito sigilo, dedicação e santidade. Gradativamente, Jesus foi preparando e aprimorando os dons espirituais da Santa Avó Rosa e por meio dela passou a preparar o bispo Eurico e a missionária Odete, para que ambos recebessem os ensinos e revelações que se faziam necessários. Jesus usava a Santa Avó Rosa para transmitir o recado, as orientações dos olhos da direção. Indicava o tema da mensagem e orientava o respeito do governo da igreja. Foi dessa maneira que eles receberam as ordens e as orientações para que a nossa igreja tivesse uma doutrina, uma disciplina, de acordo com o Evangelho do Reino do Céu, anunciando inicialmente por Jesus nosso Senhor e Salvador. O conhecimento da doutrina perfeita e original, os ensino de boa conduta e de moral elevada, bem como a organização da igreja, de acordo com a vontade do Pai, foram concedidos por Jesus ao povo apostólico por meio da Santa Avó Rosa. Durante um período de 16 anos, que correspondeu ao seu preparo para ser o Consulador prometido, a Santa Avó Rosa foi aos céus em espírito, por muitas vezes arrebatada, por Jesus, a fim de aprender o que Jesus fazia necessário, o que se fazia necessário e útil para a formação e preparo da igreja. A Santa Avó Rosa faz parte do plano de Deus, para a salvação, redenção, a criatura humana. Foi lá no início da antiguidade que Deus, Pai e o Seu Santo Espírito, criaram um plano de salvação para a humanidade pecadora, cuja redenção estaria condicionada ao derramamento do sangue de um inocente, para a purificação do pecador. Queridos, vamos até aí, vamos dar uma pausa. Vamos começar lá na vida preciosa da nossa querida e Santa Avó Rosa. Amados, é muito gostoso, é muito bom, falar de alguém que viveu nesta terra santamente. É muito bom, é muito satisfatório e traz para nós um contentamento muito grande de transmitir e falar dos legados de uma pessoa que viveu inteiramente submissa à vontade de Deus, à vontade de Jesus. Como se destaca nesse boletim? Jamais alimentou ilusão, não procurava a sua própria glória, orgulho jamais influenciou viver dessa serva de Deus. Amados, a nossa querida e Santa Avó Rosa teve uma vida longa nesta terra, mas, em um instante sequer, nem um momento sequer, nada do mundo prevaleceu no seu coração. Nenhum sentimento ao contrário invadiu a sua alma, nenhum sentimento ao contrário invadiu o seu ser, mas, pelo contrário, ela sempre repudiou, ela sempre viveu santamente e sempre procurou amar a Deus. Queridos, esta vida preciosa da nossa querida e Santa Avó Rosa foi e é e será para sempre o elo perfeito entre Deus e a humanidade. Deus, o Pai e Jesus hoje fala conosco, transmite as suas ordens, transmite as suas vontades, e ensina-nos a doutrina do seu evangelho, que foi tudo revelada para a nossa querida e Santa Avó Rosa, para que nos pudesse trilhar neste caminho. Então, amados, esta data de 10 de junho, que vamos comemorar, há muitos anos atrás, amados, amados, nesta data, lá no reino do céu, lá no coro angelical, houve cantos de louvores e adoração ao nosso Deus, os santos do céu agradecendo a Deus, pela criação desta divina menina, desta pessoa tão importante, os santos adoraram o nosso Deus, porque eles sabiam que esta menina nasceria com a missão especial, uma missão nobre, de dar a vida, de trabalhar para Deus, em prol da humanidade corrupta, de trabalhar para Deus, e ser o vaso de Deus, o vaso de Jesus, se doar, trabalhar, se sacrificar, em favor do pecador, assim como Jesus fez. Jesus, Ele se doou, Ele trabalhou, Ele lutou, em favor de quem? Dos santos? Não, em favor dos pecadores, porque Ele veio para salvar, Ele veio para salvar, Ele disse, eu sou a vida e vida tenho para dar, então Ele veio trazer uma vida de bonança, uma vida de paz, uma vida de alegria, esta nova vida, que o nosso Deus colocou, no coração da Santa Vó Rosa, ela nasceu predestinada, para ser esta nova vida, com Deus, para dar essa nova existência a nós, então amados, se trata, de uma data especial, se trata amados, de uma data, é, comemorativa, gratificante, pois, amados, note bem, a Santa Vó Rosa, além de ela, nascer, e, viver, e ser predestinada, para uma missão, de formar uma igreja, cuidar de um rebanho, de Jesus, cuidar do rebanho, de Deus, ela nasceu, com a missão especial, de cuidar, amado, de transformar, os pecadores, de trabalhar, na mente, das criaturas, o coral, tem um hino, que diz assim, essa santa, da qual estou falando, é a Santa Vó Rosa, querida, que tem, o poder, de transformar, o sentimento, de transformar, os corações, ela tem, o poder, sobre a natureza, vocês vão ver, daqui a pouco, nesse boletim, ela tem, poder, sobre a água, sobre o vento, ela tem, o poder, de lapidar, a criatura, de fazer, a pessoa conhecida, conhecer, amados, a vontade, de Deus, e assim, como está aqui, no boletim, gradativamente, isso é, conforme, esta menina, conforme, a bela rosa, ia crescendo, Deus, o Pai, ia adornando, aquele espírito, ia preparando, aquele espírito, ia dando, os dons, aprimorando, seus dons, intelectuais, para que esta menina, viesse a ser, como é, a nova estrela, da manhã, a nova estrela, a luz brilhante, fulgurante, porque, amados, quando os anjos cantavam, louvores ao nosso Deus, eles agradeciam ao Deus, porque nesta terra, nascia de novo, a nova luz, a luz da esperança, a luz da paz, a luz da vida, a luz do conhecimento, por isso, que amado, em todos os tempos, da sua vida, e por isso, que hoje, nós temos, o maior respaldo, que possamos falar, com dignidade, com categoria, ao mundo, que nós conhecemos, uma santa, que nos libertou, da escravidão, do julgo, do pecado, e nos trouxe, para a luz, e nos encaminha, para Deus, então, esta data, esse nascimento, amados, é genuinamente, de Deus, é genuinamente, da vontade do Pai, é aprovado, pelo Espírito Santo, é aprovado, pelo reino do céu, note bem, amados, aqui, a Santa Vó Rosa, nasceu, do Espírito Santo, para e pense, analise o Senhor, que ouve, essa palavra, que está presente, e o Senhor, que está acompanhando, via internet, a Santa Vó Rosa, nasceu, do Espírito Santo, quem é, o Espírito Santo, como nós cantamos, no hino, 82, grande, mestre, ensinador, grande, mestre, ensinador, olha, com quem, esta Rosa, aprendeu, aprendeu, com o grande, mestre, ensinador, aquele Espírito, que predomina, no céu, que cuida, de Deus, inspira, o próprio Deus, e todos, os seus santos, olha, o tamanho, dessa sabedoria, que foi dado, a Santa Vó Rosa, olha, o tamanho, do dom, expressivo, agora, eu pergunto, ao Senhor, se o Senhor, e a Senhora, não aprender, com a Santa Vó Rosa, com quem, se vai aprender, com quem, que vai se aprender, um professor, de matemática, qualquer professor, nesta terra, ele vai te ensinar, ele vai te instruir, mas, ele não tem, a capacidade, de te mostrar, os décimos, de Deus, a vontade, de Deus, ele é sábio, entendido, na sabedoria, da terra, mas, a sabedoria divina, não é, para qualquer um, é para pessoas escolhidas, dons especiais, por isso, que, amados, nós temos, se curvar, nós temos, que se curvar, diante da Santa Vó Rosa, e também, diante do Santo Hermo Maldo, de Nossa Mãe Maria Santíssima, porque, com a mesma, sabedoria, que a Santa Vó Rosa, dirigiu, e formou, esta igreja, com o mesmo dom, com a mesma, perseverança, ela deu também, esta dignidade, ao seu profeta, ao seu vaso, precioso, o nosso Santo Hermo Maldo, ele também, recebeu, sabedoria, do Espírito Santo, ele recebeu, dom especial, nós, apostólicos, amados, nunca vamos, chegar, a receber, esse dom, que eles receberam, não, mas, nós, temos, a plenitude, e a, a condição, conforme, falou nesse boletim, que, conforme, a nossa querida, Santa Vó Rosa, ia crescendo, conforme, ia se desenvolvendo, o seu dom, Jesus, ia preparando, para uma grande missão, também, Jesus, e ela, hoje, nos diz presente, o nosso Santo Hermo Maldo, conforme, nós vamos, aprendendo, conforme, nós vamos, trabalhando, se dedicando, com o nosso amor, com a nossa dedicação, em cumprir o ministério, em ser dedicado, essa nossa sabedoria, que está nessa caixa, essa nossa sabedoria, pode ser, aumentada, ela pode ser, aumentada, Deus, pode dar, toda a sabedoria, e, para o Senhor, entender, esta Santa Igreja, entender o Consulador, porque, amados, infelizmente, com tantos anos, com tantos anos, setenta anos, de trabalho, ainda vemos, pessoas, se arrastando, gatinhando, em nosso meio, porque, quer fazer, prevalecer, a sua vontade, quer fazer, prevalecer, o seu egoísmo, o seu ego, não quer, se humilhar, se curvar, diante, da Santa Vorós, e nós, sem esta Santa, sem este amparo, desta Santa, e sem esta Igreja, e sem, o amparo e a proteção, do nosso Santo Irmão Maldo, somos um torrão, de terra no mar, nós somos, muito pequenininhos, nós, precisamos, valorizar, esta Santa, valorizar, valorizar, o seu trabalho, valorizar, esta Igreja, como contou lá no começo, no apelo de coleta, que custou, tantos e tantos anos, para se, cumprir, esta preciosa promessa, então, amados, é uma data, muito maravilhosa, é uma data, inexplicável, continuando o boletim, aqui, mais um tópico, onde diz assim, ela faz parte, do plano de Deus, para a salvação, e a redenção, da criatura humana, foi lá no início, da antiguidade, que Deus, o Pai, e seus santos, Espíritos, prepararam um plano, de salvação, para a humanidade, esse plano, não poderia ser entregue, a qualquer criatura, não poderia, esse plano, como está falando aqui, ele teria que ser entregue, a uma pessoa capacitada, porque, conforme narrou aqui, para desenvolver, esse plano, para espalhar, esse plano, para explicar, a origem, desse plano, porque esse plano, porque isso, porque aquilo, iria precisar, amados, de pessoas, que se cuidassem, nos mínimos detalhes, então, Jesus disse, a ela, minha serva, lhe dou, o dom da sabedoria, revela as profecias, tudo, que se vai precisar, mas, exijo, que a senhora, seja, justa, e fiel, nos mínimos detalhes, nas pequeninas, coisas, e nós, sabemos, que isso, custou, uma labuta, para a Santa, a vó rosa, custou, uma luta, custou, o sacrifício, então, amados, note bem, que este plano, de salvação, não é só, para o povo apostólico, não, esse plano, está aberto, para todos, quantos, desse planeta terra, se chegar a nós, quantos, chegar a nós, são bem-vindos, aqui estamos, para recepcioná-lo, com maior alegria, com maior felicidade, é o prazer, da igreja, amados, a Santa, a Vó Deus, o Pai, fica feliz, quando vê, um visitante, chegar em nosso meio, ela fica feliz, porque ela trabalha, todos os dias, na mente, da criatura humana, tentando mudar, tentando mudar, seu pensamento, seu modo de crer, seu modo de viver, seu modo de falar, para que, essa criatura, forme uma harmonia, com a Santa, a Vó Rosa, forme uma ligação, com ela, isso, se fazia necessário, para que, o remido, do pecado, pudesse desfrutar, de toda a bênção, do céu, prometidas, descrita, no novo testamento, de Jesus, o filho amado, no entanto, seria necessário, que o momento, a ser determinado, pelo Pai, o outro, o Santo Poderoso, abrisse, o testamento, do Divino Mestre, a fim, de fazer valer, toda a graça, redentora, do sacrifício, de Jesus, esse Santo, de grande poder, é a Santa, Vó Rosa, após a sua, glorificação, ao céu, ela passou, ao irmão mal, do seu sucessor, a missão, de revelar, ao mundo, a sua glória, o seu poder, e também, a missão, desta igreja, apostólica, na terra, a Santa, Vó Rosa, recebeu, de Jesus, todo o poder, de dar a vida, semelhança, de Jesus, ela tem o poder, de restaurar, a vida, de dar a vida, a criatura, não tem doença, não tem problema, que a Santa, Vó, não se elociona, na sua vida, basta você, merecer, e basta, ser da vontade, de Deus, então, de dar a vida, a alma da criatura, contrita, e arrependida, e de batizar, com o Espírito Santo, ela tem o poder, de santificar, e purificar, de formar santos, para Deus, tem o poder, para dominar, as más, as manifestações, da natureza, para curar, libertar, salvar, e vencer, as forças, do mal, olha o poder, que está concentrado, nela, olha a autoridade, que ela herdou, de Jesus, alguém, pode perguntar, mas, será que, precisava, tudo isto? Sim, precisava, tudo isto, e precisa, porque, o reino, do céu, precisava, voltar, a terra, precisar, a ser, estabelecido, na terra, e, precisava, ser, estabelecido, com vigor, com força, com coragem, a pessoa, que, ganhasse, esse privilégio, teria, que ter, uma coragem, inabalável, de dizer, não, para o pecado, de dizer, não, para o desobediente, de dizer, não, o quero assim, tem, que ser assim, a igreja, teria, que ser formada, com esses pilares, com essas autoridades, não, poderia ser, uma igreja, vazia, sem pilar, sem, alicerce, sem autoridade, por isso, que, amados, eu digo, mais uma vez, ninguém, consegue, quebrar, este brilho, desta rosa, ninguém, consegue, pisar, na santidade, desta santa, pisar, na santidade, do santo irmão, ela, teve, origem, do espírito santo, ninguém, é maior, que o espírito santo, então, todo aquele, que lutar, contra esta igreja, lutar, contra esse anúncio, tentando, desviar, esse anúncio, do caminho certo, para o caminho torto, essa criatura, vai penar, vai ter, que pagar, porque, a nossa palavra, é autoridade, a palavra, da santa avó rosa, sempre foi autoridade, e a palavra, do santo irmão, Aldo, sempre foi governo, e palavra, da autoridade, e para o nosso bem, não para, escravizá-lo, ela viveu, nesta terra, santamente, amou, e se doou, ao próximo, como diz aqui, no boletim, esse plano, esse projeto, esse juízo, precisava, ser executado, por alguém, que derramasse, seu sangue, inocente, Jesus, derramou, numa cruz, o Calvário, ela não foi, numa cruz, mas foi, numa pista, ela derramou, seu sangue, por esta igreja, por amor a mim, por amor ao senhor, a senhora, ela, ela, viu, nosso coração, bondade, amor, nós, queríamos vencer, o pecado, não tinha, força, ela, ela foi lá, e, deu essa força, deu essa coragem, e nós, aceitamos, esse chamamento, então, se trata, de uma autoridade, divina do céu, por isso, que, todo aquele, que lutou, e luta contra essa igreja, não tem nada, a ganhar, só tem a perder, só tem a perder, porque, esta igreja, é o novo sol, é a nova estrela, da manhã, então, queridos, resumindo, e caindo, para o final, da reunião, vou ler, esse último, tópico, do boletim, toda honra, louvor, a Santa Vorroza, por seu, glorioso, ministério, pois, santificou, a nossa igreja, tornando-se, merecedor, de toda a graça, de Deus, o Pai, e do poder, celestial, louvado, seja, o seu, santo nome, por ter sido, digna, das preciosas, revelações, de Jesus, nosso Senhor, amados, caindo, para o final, da nossa reunião, nós estamos, vivendo, nos dias, do juízo, divinal, nós estamos, vivendo, nos dias, nos tempos, do juízo, divino, em que, a justiça, de Deus, está sendo, aplicada, todo, dia, e, está sendo, aplicada, com vigor, mas, não, para, destruir, alguém, para, alguém, perder, os seus, bens, materiais, para, ver, as desgraças, do ser humano, não, essa, justiça, vem, recaindo, porque, a humanidade, muitos, corações, ainda, estão, num, grande, sono, não, se acordaram, para, vida, não, se acordaram, para, vida, e, esta, luz, está, chacoalhando, essas, criaturas, e, dizendo, vem a mim, vem aqui, eu, quero te salvar, então, a justiça, de Deus, precisa, ser, recaída, com vigor, precisa, ser, cobrada, para, que, cada, ser humano, possa, parar, refletir, mas, o que, que, eu, estou, eu, pequeno, estou, lutando, contra, Deus, eu, estou, lutando, contra, santos, eu, estou, lutando, contra, um, de, Deus, eu, estou, lutando, contra, uma igreja, que, só, me, ensina, o amor, a paz, o perdão, uma igreja, que, só, me, ensina, bem, opa, vou se acordar, para, vida, vou se acordar, para, vida, então, a igreja, está aqui, amado, como, um aviso solene, como, uma última, trombeta, que, está sendo tocada, então, eu digo a todos, o que resta, nos esperar, que, o hino, diz coral, canta, se entrega, logo, de uma vez, se entrega, logo, de uma vez, o que você está esperando, para se entregar, a Santa Avó Rosa, o que está faltando, para você se entregar, na mão da Santa Avó Rosa, o que está faltando, para você se entregar, nas mãos do Santo Irmão Aldo, o que está faltando, para você, crer, que esta obra, é de Deus, doutrina, não está faltando, ensinamento, não está faltando, inspiração, o nosso Santo Irmão Aldo, garantiu, ele disse, meu dom, não dou para ninguém, não deixarei, para ninguém, mas, inspiração, na minha igreja, não vai faltar, o que está faltando, para o Senhor, olha, o seu lado esquerdo, olha, o seu lado direito, para, analisa, reflita, vê, decida, o que você quer, na vida, decida, é tempo, de salvação, é tempo, do juízo divino, é mais, um aniversário, que comemoramos, 70 anos, eu sempre, digo o seguinte, um pai, quando uma criança, não sabe andar, ele pega da mãozinha, daquela criança, e faz, mudar os primeiros passos, até a criança, afirmar, quando aquela criança, começou a andar, bem, está caminhando bem, ele não precisa, pegar da mãozinha, daquela criança, porque aquela criança, tem noção, sabem que tem um degrau, sabem que tem um buraco, aonde que tem, é, um luar mais alto, mais baixo, ele sabe se defender, assim, fez o nosso santo irmão malto, assim, fez a santa avó roça, nós não sabíamos andar, nós não sabíamos que era céu, nós não sabíamos que era santo, não sabíamos quem era Jesus, não sabíamos que era pecado, não sabíamos quem era a Virgem Maria, quem revelou para nós tudo isso? A santa avó roça, ela pegou a nossa mãe, e chamou, vem aqui filho, eu vou te ensinar o caminho da vida, ela te corrigiu, e te corrijo, com autoridade, mas não foi para a tua escravidão, foi para o teu bem, foi para a tua felicidade, hoje eu estou estando nesse caminho, feliz, e nesta data magnífica, agradecendo, santa avó rosa, obrigado avó, por tudo que a senhora fez por mim, me ensinou o caminho da vida, me fez compreender, me trouxe a missão, a doutrina certa, a lição da vida, é isso, então a igreja está com esse objetivo, amados, encerra aqui o assunto da mensagem, amados, neste momento, nós vamos falar com Deus, com Jesus, com a Virgem Maria, com o Santo Irmão Maldo, procure nesta reunião santa de oração, dedicada ao Espírito Santo, procura e fala com Deus, se mantenha em silêncio, em comunhão, e peça tudo o que você quiser, peça a Deus, peça a Jesus, eles vão te dar, a santa avó é uma mãe, e diz um ditado popular, o coração de uma mãe é tão grande, que tem vaga para todo mundo, então o coração desta santa é grande, ela nos ama, basta nós pedir, e devemos chamar por ela, chamar, Jesus chamava por Deus, a sua missão, santo, o Santo Irmão Maldo, quantas vezes precisou, prostar, fazer as suas orações, então nós, nesta oportunidade, temos essa singela, oportunidade, de fazer a nossa expedição, vamos assim, ficar em pé, e vamos cantar, o primeiro hino, 176, reunidos em oração, reunidos em oração, pedimos mais perfeição, ó Tio, ó Santa Vorosa, divina fonte de inspiração, suplicamos, suplicamos-te, ó Santa Vorosa, Tua graça e Tua unção, para que estejamos sempre unidos, num só Espírito, num só coração, vamos ainda neste momento, cantar, 173, agradecemos de todo o coração, a Ti, ó Santa Vorosa, querida, pela unção que do céu nos deste, e as santas bênçãos, para a nossa vida, a Ti, ó Santo Espírito, Consolador, dedicamos todo o nosso louvor, Amados, chegamos ao final da nossa reunião, eu gostaria em nome da Santa Vorosa de agradecer a presença dos senhores membros, que a Santa Vó abençoe, agradeço os obreiros que estão presentes pelo seu trabalho prestado, visitantes se houver agradecemos em nome da Santa Vorosa, também agradecemos internautas pela sua atenção de estar conosco, ligado a nós, conectado a nós nessa reunião, e também agradeço os senhores coristas e desejo uma excelente e boas festas, que os senhores cante bastante, louva e glorifica a Santa Vorosa por esta data, meus agradecimentos pela sua apresentação e também gostaria de agradecer os meus companheiros de ministério, desejo a eles bom ministério, que a Santa Vó e Jesus abençoam, boa carreira, bom trabalho, boas reuniões próximas, e até uma outra oportunidade, não sei quanto, mas que a Santa Vó abençoe a todos. Vamos fazer a oração final? Santíssima e querida Vó, despeço teus filhos neste momento com a paz do Senhor, que esta paz bendita e verdadeira lá do céu, possa ser a sua grande companheira, que esta paz possa proporcionar a verdadeira vida com Deus, a felicidade e a alegria, trazer esses corações, muita esperança, muita vida, muita alegria. Neste momento eles vão se dirigir aos seus lares, mas protege e ampara aqueles Santa Vó que estão internados, hospitalizados, passando por algumas tribulações, cujo nome está na caixa de oração e daqueles que não colocaram o nome na caixa de oração também, mas estão passando por provações, dificuldades e doenças, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Maldo, Jesus e Virgem Maria e Deus o Pai, restaura esta vida, dá-lhes força e fé e coragem, para que possam lutar e vencer, restaura a fé, o amor, a coragem, assim o reino dos céus seja louvado, glorificado. Amado, só me resta dizer aos senhores, confie na Santa Vó Rosa, confie em Deus, o Santo Irmão Maldo, fique conosco, vamos fechar mais um aniversário com chave de ouro, com 70 anos, e vamos aproximar para os 70, e um e assim por diante, até quando Deus quiser, que a benção da senhora Santa Vó, e seja também com os internautas, dando a eles sabedoria, trabalhando na mente e no coração deles, para que eles possam acordar desse sono, e lembrar que essas palavras, são ditas para a santificação, para a purificação da alma do pecador, são ditas para libertá-lo do julgo do pecado, e trazer para a luz, abençoa, protege e guarda eles também. Amados, vão com Deus, uma bela boa noite, com a Santa Vó Rosa e Jesus ao seu lado. Amém. Obrigado.